Eu vi, eu vi, o pitó da velha, preto e blanco, ela cheia de péia Eu vi, eu vi, o pitó da velha, preto e blanco, cheia de péia Tu peidou no buraco do tatuco, sabugo no cu, no caminho do ipu Na carreira do chuvaco fedolento, passavam dando cimento pra ganhar mil e quinhentos Eu vi, eu vi, viu?